Olá, meus amigos, minhas amigas, como estás? Neste vídeo eu vou mostrar o segredo como desenvolver, como engrossar o caule da rosa do deserto, duas coisas que fascinam na rosa do deserto, é a flor e o caulo desenvolvido, qual é o segredo? A poda radical. Muitas pessoas têm medo de fazer a poda radical com medo de perder a planta, mas se você não fazer a poda radical, você não desenvolve o caule e a planta cresce, uma vara cria a flor na ponta, perdendo a beleza e a estética da planta. Qual é o segredo? Fazer a poda. Não pode ter dó da planta, tornar uma planta com a estética bonita e não deixar de faltar água. O que engrossa o caule da rosa do deserto é a água. A água é mineral para a rosa do deserto, não pode faltar água. Tem um recipiente pequeno, tem que molhar todos os dias, para não murchar o caule. Então nós vamos fazer a poda. Estilete, canela em pó e álcool para desinfetar a ferramenta. É simples e fácil. Não conheço muito, mas um pouco que eu sei, eu transmito meu conhecimento. Então, vamos lá para a poda. Não pode ter dó da planta. Eu uso o bander de um dedo para dar um corte mais preciso. É fácil, não é difícil fazer a poda. Não pode ter dó da planta. Para ficar uma planta com a estética bonita. Deixa eu cortar mais baixo um pouquinho o tronco, para ficar com a estética bonita. É muito fácil, simples. Não pode ter dó da planta. Utilizar a canela em pó, sei que utilizar o corte, para evitar algum tipo de fungos, bactérias positivas. Então, esse é o segredo. Esse é o segredo, a poda e muita água. Desenvolver o caule rapidamente. Essa planta está fechando um ano de idade. Desenvolveu muito rápido o caule. Então, depois da poda radical, se tiver alguma raizinha morta, você faz a limpeza. Depois da poda, essas raízes podem fazer a poda, fazer a limpeza. Essas raízes podem fazer a limpeza, essas raízes não tem mais futuro aqui na planta. Positivo, para deixar a planta com a estética bonita. Cortou, cortou, passa a canela em pó, para evitar algum tipo de bactéria. Esse é o segredo. Poda radical e muita água, para desenvolver o caule da sua planta. Se as plantas estão fechando um ano de idade, o caule foi bem desenvolvido. Então, faz a poda radical, não precisa ter dó, você não vai perder a sua planta. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal para fortalecer o seu canal e até outro vídeo. Muitas graças! Cris Jones Varos Tür Minha O O